Futebol Clube do Porto Chico Andebol no Dragão Caixa, jogo relativo à segunda jornada do Campeonato Nacional de Andebol. Na primeira jornada o Futebol Clube do Porto tinha ganho ao Camões por 37-21 e a equipa do Chico Andebol tinha ganho ao FAF por 30-27. O Futebol Clube do Porto entrou a ganhar nesta partida contra a formação minhota. Durante grande parte do primeiro tempo a equipa tetra campeã nacional chegou mesmo a ter 3 golos de vantagem. Como sempre Gilberto Duarte foi dando nas vistas, mas a verdade é que a equipa orientada por Viktor Chikolaev teve sempre o mérito de, pelo menos numa primeira fase, ficar sempre perto do Porto em termos de marcador. Pedro Spínola esteve irrepreensível na transformação de livres de 7 metros, converteu 4 em 4 tentativas e por isso mesmo teve 100% de eficácia. Jaime Barreiros também deu nas vistas na formação do Chico Andebol, que conseguiu andar sempre perto do Porto em termos de marcador. Ao intervalo a partida estava empatada a 15, o que fez com que Lobomir Obradovich pedisse mais do Porto na segunda metade. A verdade é que a segunda parte dos tetra campeões nacionais foi bastante mais agradável à vista em relação à primeira. Gilberto Duarte continuou a somar golos, foi mesmo o melhor marcador da formação do Futebol Clube do Porto com 8 golos marcados. A seguir, Filipe Mota e Pedro Spínola com 5 golos cada um. O Futebol Clube do Porto chegou a ter 6 golos de vantagem durante a segunda periada, o que coincidiu com a melhor fase dos Dragões. Sem surpresa, o Futebol Clube do Porto venceu por 33-28, 5 golos de vantagem em relação à equipa do Chico Andebol. Futebol Clube do Porto